Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games e vamos começar com mais um episódio dessa arezinha. Galera, já vai chegando, deixando aqui likezão, se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito e ativa o sininho. No último episódio galera, pra quem não acompanhou, eu matei, na última live na verdade né, que o episódio tá um pouquinho mais atrás do que a live. Na última live, eu vim aqui e matei o cérebro, consegui matar ele, não foi tão tranquilo assim não, mas terceira tentativa ele morreu. O objetivo de hoje é construir um lugar pra farmar, um dos melhores lugares que você tem pra farmar pescaria, vamos dizer assim né. Então o objetivo de hoje vai ser esse, primeiro eu preciso de um lugar grande, e eu não sei se aqui vai dar pra fazer isso hein. Provavelmente a floresta tá por aqui né, vai ser mais ou menos nessa região aqui ó, eu preciso de um lugar bem grande pra tá fazendo esse rolê. Deixa eu só ir na minha farm, rapidex, de isca, ver como é que tá lá. Beleza, deu quanto? 26 dessa, 6 dessa e 3 dessa, ótimo, perfeito. Agora é subir até o infinito e além. Aqui ó, nessa divizinha aqui que eu tenho que fazer ó, o negócio. Então eu vou pegar esse rumo aqui, e vou pra lá. Que vai ser nessa divisa aqui que eu tenho que fazer o meu esqueminha. E eu tenho que fazer ele, na floresta. Então vai ser mais ou menos nessa região aqui ó. Vai mudar mais não o bioma. Aê! Então o bioma vai mudar aqui ó. Provavelmente vai pegar essa parte inteira aqui ó. Deixa eu ver aqui no meu celular, que eu não tenho no celular. O que eu tenho que fazer nesse primeiro episódio. Eu vi essa farm galera, de um gringo. Vamos ver se vai dar certo. 4 blocos debaixo da linha do meio. Depois puxar 105 blocos de cada lado. Bom, então vamos lá. Primeira parte, 105 blocos de cada lado. Eu vou pegar e começar a construir daqui ó. Dessa segunda tocha aqui, que eu faço o bagulho certinho. 105, depois vem pra cá 105. Eu só não sei se essa parte aqui vai dar a bom galera. Esse deserto, esse gelo aqui pode interferir. Espero que não né, mas tô com medo de interferir. Então, aqui é o meio. Bom, pelo menos o meio eu achei. Vou colocar essas pedrinhas de gelo aqui. Vou acabar saindo do rumo, mas vai ser a pedrinha de gelo com duas tochas. O meio você vai ter que marcar com dois blocos galera. Vai ficar assim ó. Aqui é o meio. 105 blocos pra cada lado. Deixa eu mostrar aqui no mapa. Aqui ó. 105 pra cá, agora eu vou ter que fazer 105 pra cá. Tomara que não pegue o deserto. Se pegar o deserto ali, eu vou ter que ir procurar outro lugar. Aí eu me lasco, grandão. 105. Bora pôr mais 105. Nossa, tá ficando muito próximo do deserto. Uh, acabou. Então, aqui é o final. 105 pra cada lado. Nossa, o bom que eu peguei um lugar bem aberto aqui ó. Vai me economizar tempo. Os quatro blocos é dessa linha. Tá vendo que tem uma linha aqui ó. Deixa eu aproximar. Essa linha aqui ó, tem que ser quatro blocos ó. Um, dois, três, quatro. Então, tá vendo que esse quinto bloco já fica acima da linha? Tem que ser quatro blocos dessa linha. Pronto. Isso aqui tá ok. Aí depois, você vai pegar o meio, vai fazer dois blocoszinhos normais. E vai colocar 105 pra cada lado. Que foi o que eu acabei de fazer. Depois, você vai fazer 48 blocos pra cima e 27 pra baixo. Vamos fazer buraco agora. Não bomba. Ah, a bomba vai estragar tudo. Beleza, então. Aqui deu os 48 certinho. Então. Caraca, duas vezes que eu caí nessa armadilha, duas vezes o cérebro me protegeu. Haja água. Nossa, e aqui tá com um bioma de gelo, né? Tomara que não interfere. Senão, eu vou ter que tirar esse bioma todinho aqui também, ó. Ah, aqui começou o deserto, ó. Pelo menos ter parte do deserto aqui, ó. Então, mais ou menos aqui começou o deserto, né? Porque o deserto começou aqui. Eu jogo mais ou menos aqui, ó. Aí eu tiro um pouco dessa neve e jogo mais pra cá um pouquinho. Ai, nossa! Que combo que eu tomei na orelha. Na verdade, eu já tinha começado a fazer ela, né? Só que... Os preparativos deu um pouquinho ruim por causa desse gelo aqui. Aí eu vou mudar de novo aqui. Dois mil anos depois. O bagulho vai ser louco. Pegar a Imperatriz de Dia. Ah, verdade, né? Se você dizia, eu vou pegar a Imperatriz de Dia também. Consumou, né? Vamos ver o que vai dar. 105. Beleza. Aqui vai ser o meio, então. O meio se deixa dois blocos. Já tá dois blocozinhos aqui. Mas mesmo assim, vou colocar de novo. Aí. Vamos ver se saiu. Nossa, que lindo. Saiu. Nossa, perfeito, cara. Parece que essa farm encaixou aqui, né? Foi feita pra cá. Aí aqui em cima eu tenho que quebrar aqui. E aqui. Vamos começar a quebrar de parte pra cima, né? Aqui não é o meio, hein, galera. O meio agora é aqui, ó. Uma azulzinha aqui, ó. Só que como aqui já tá pronto. Eu vou deixar aqui. Eu tenho que quebrar 48. Então desse aqui pra baixo eu tenho que quebrar. Não é de que ter essa tocha. Pode ter bloco. Ó, pelo menos o metade eu já cheguei. Aqui é a metade, ó. Ó, ó, ó. Limpando bonitinho, ó. Depois eu vou fazer um cachotinho aqui, ó. Pra ficar bonitinho e tal. Nossa, achei um baú. Ó. Amuleto de lava. Que mentira, cara. Nossa, tudo que eu precisava. Caraca, mano. Deixa eu ver. Até aqui nessa aqui, não é? Isso, até aqui, ó. Então eu já tô quase já terminando a primeira parte. Ah, velho. Mentira, cara. Quase uma hora já só quebrando pra fazer isso aqui. Eu acho que o mais rolê vai ser, vai ser quebrar esse buraco. Nossa, eu matei uma... Nossa, eu matei uma geleia rosa, cara. Que mentira. Eu nem vi eu matando essas geleias rosas. Lindo, 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 lindo. Seria da hora também hoje. Eu já fazer um jeito pra mim. Direto pra cá, né? Só vim correndo assim. Do que ficar pulando pra um lado e pro outro. Um lugar aqui já que fica mais fácil de eu andar. Continuar quebrando, né? Essa é a minha missão por agora. Quebrar, quebrar e quebrar. Boa, quebrei. Tendo onde que eu precisava quebrar. Aqui tá pronta essa parte. Nossa. O quarto me mata esse link, né? Sem ouvir, né? Beleza. Pelo menos a parte de cima já tá pronta. Depois eu fecho isso aqui. A parte de cima, ok. Deixa eu ver aqui. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que quebrar pra baixo agora. 27 blocos. Eu esqueci de trazer o bolinho de novo. Agora eu tenho que separar 27. 27. Tá aqui. Tem que ser mais ou menos nessa distância aqui, ó. Eu esqueço que eu não tomo dano de slime, cara. Ai, ai. Aqui já virou outro bioma. Caraca, eu tive sorte demais. Nossa, cara. Eu vou conseguir fazer um negócio certo aí na floresta. Muito bom. Finalmente. Quantas horas? Uma hora e 15 minutos destruindo pra fazer esse buraco imperfeito. Caraca, não morre, né? Esse bagulho? Nossa, slime rosa de novo. Lógico que eu quero. Pra fazer os bagulhozinhos de... Verdade, já posso fazer, né? Pra colocar uns aqui pra parar de vir bicho. Eu preciso colocar um bloco neutro pra rodear a farm. Então, eu vou colocar madeira mesmo. Ah, eu tenho aqui. Não, mas pra cá tem mais, ó. Vou armar essas árvores de cá aqui. Vamos ver quanto que deu. Caraca, só isso aqui deu estudo. Caraca, deu quase 2 mil. Deu muita coisa. Deixa eu subir aqui o que eu preciso subir. Pra fazer a prova. Pronto. Tudo ok. Bora começar a construir aqui por volta, né? Dois mil anos depois. O caixotinho já tá finalizado. Arrê. Nossa, deu trabalho. Vixi. Se eu não me engano, eu tenho que começar a dividir aqui agora, né? Vou tirar as escadinhas aqui primeiro. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Vou contar quatro tochinhas. Pra cada lado. E aqui vai ser uma plataforma. Vou colocar de madeira mesmo por enquanto. Beleza. Mais quatro tochinhas. Aí o que eu contei é essa da paz aqui, ó, galera. Preciso fazer três vezes. Pronto. Aqui tá pronto, ó. Uma, duas, três. Uma. Uma, duas, três. Pronto. Esses... Aqui, onde que eu tô, galera, vai ser onde que vai ser a mudança do bioma. Tipo, ficar aqui vai ser um bioma. Ficar aqui vai ser outro bioma. Ficar aqui vai ser outro bioma. Aí eu venho pra cá e tipo, ah, eu quero pescar na floresta. Vamos supor que esse aqui é o bloco da floresta. Eu subo aqui em cima, superfície da floresta. Ah, eu preciso pescar no carmen. Superfície do carmen. Por aí vai. E aqui, eu vou fazer o lugar que vai ser a piscina. O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer aonde que vai ficar a água. E já vou começar a encher a água, porque eu não tenho aquele negocinho, né? Então, um, dois, três, quatro. Você vai fazer quatro de cada lado. Você vai marcar aonde que você vai começar a só fazer a sua piscininha da água. Um, dois, três, quatro. Agora você vai descer aqui pra baixo, galera. Não, descer aqui pra cima. Agora fica o seu critério. Eu vi o cara fazendo com quinze. Foi quinze. Então, eu vou fazer com quinze também. Então, aqui tem que ter quinze. Vamos ver. Tem quinze. Não sei nem pra que que eu pus que é bloquinho, né? Assim que eu posso fazer com a régua aqui, né? Mas, tô de boa. Aqui vai ficar aonde que vai ser a minha piscininha da água. E tem uma técnica infalível pra colocar a água. Vamos ver se vai dar certo pra eu encher isso aqui tudo. Isso não vai demorar uma vida. Aí, pra fazer aqui pra cima, galera, você vai subir oito blocos, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E vai fazer de cá. Mais aqui. Deixa eu ver aqui se deu os oito. E eu... Nossa, eu acho que ele viu e a gente partiu. Nem vi que ele tava aqui, cara. Droga. Agora, mais quinze de cá. Eu não sei se daqui vai dar pra fazer. Você faz isso daqui. Eu não sei se tá alto demais, hein? Porque se tiver alto demais, não tá certo. Não, eu acho que tá indo. Eu acho que tá indo. Porque tem água aqui. Eu acho que vai demorar mesmo. Ai, ai. E aí, galera? Como é que você está? Como é que foi o dia? Porque esse aqui vai demorar. Nossa, mas vai demorar. Dois mil anos depois. Vamos só no baldezinho. Pois é, cara. Eu tentei pegar as águas próximas aqui pra jogar aqui dentro. Mas eu vou te falar, viu? Tinha muito pouca água. Agora. E não, e tem outra ainda pra eu me encher. Nossa, mas esse aqui vai me adiantar um rolê sinistro também. Se a farm funcionar, né? Assim, pelo vídeo do gringo funcionou, né? Vamos ver se pelo menos... Eu vou fazer funcionar também, né? Ai, o que um baldezinho infinito não faz, hein? Se eu tivesse com o balde infinito, eu já tinha terminado isso aqui há muito tempo. Eu sabia que isso aqui seria a parte mais chata. Cara, eu acho que tá bom. Porque eu não posso colocar muito. Porque se essa água bater nessa plataforma, vai perder a contagem da água. Agora é fazer a mesma coisa. Aí. Aqui já tá bom, já. Muito obrigado pela participação de todos. Eu conto com a presença de vocês nas próximas lives. Bora ver se nós conseguimos achar um jogo mobile pra PC pra gente jogar junto online depois. Qualquer coisa é só me chamar no WhatsApp ou no Instagram, hein? Tamo junto, hein, galera? Muito obrigado pela participação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, hein? E bora achar um jogo pra gente jogar, hein? E bora achar um jogo pra gente jogar, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri